Uma pessoa que segundo os bombeiros também estava alcoolizada fazendo manobras perigosas pelas cidades O motorista capotou o carro que dirigia e bateu Nenhuma árvore, sobrou pra árvore A nossa equipe esteve nessa ocorrência? Coloca na tela então Moradores viram um carro fazendo manobras perigosas na região central da cidade Por volta de uma da madrugada, a polícia militar foi comunicada dessa situação Os militares fizeram uma ronda na tentativa de localizar o veículo, mas sem sucesso Enquanto isso, os bombeiros voluntários receberam um chamado para atender uma vítima de capotamento na rua Anitta Garibaldi Se tratava do mesmo carro denunciado O veículo, conduzido por uma mulher de 40 anos, subiu na calçada atingiu e derrubou galhos de uma árvore Com o impacto, o carro acabou tombando e ficou sobre a cerca de uma residência Segundo testemunhas, a motorista teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva Os bombeiros precisaram cortar o teto do veículo para resgatar a vítima Dentro do carro foram encontradas latinhas de cerveja Segundo os bombeiros, ela teria consumido bebida alcoólica Ao chegarmos no local, verificamos que a condutora ainda se encontrava dentro do veículo Fizemos uma porta de acesso para poder fazer a retirada mesmo visivelmente embriagada Uma das faixas da rua ficou interditada até a chegada do guincho para a retirada do veículo